Música 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 E aí o líder da fala, ele vai virar 3 pilotos junto, 3 pilotos junto, exposto, evangelista, o Parque de Lula, que eu tenho o suíço, que eu tenho o suíço, eu tenho o suíço, eu tenho o suíço, eu tenho o suíço, eu tenho a nossa presença. Depois de missão, pode marcar que o Fábio meteu, vem colado nela, vem colado nela o Fábio, já entrou por dentro, já entrou por dentro, já fez a ultrapassagem, já fez a ultrapassagem, aí o Sol, está na nação, vai lá e vai lá, na nação, vai lá, na nação, vai lá, Vem, vem, é da segunda colocação. o piloto segundo colocado o piloto segundo colocado o piloto segundo colocado Você vai fazer o tempo a passar em cima do Duica Aí o Duica, aí o Duica O Duica está ali no banco colocado agora Aí, aí o Duica O Duica está caindo para passar A gente está caindo aí Aí o Duica está colocado O Duica ali é autorado O Duica está caindo O Duica está caindo Não é nada Eu vou fazer isso A ilha melhor que ele troca, o que eu não vou pedir, o que eu não vou pedir, o que eu não vou pedir, o que eu não vou pedir. O que eu não vou pedir, 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 o que eu não vou pedir Tchau, tchau. Tchau. Tchau.